Essa van aqui ó, tá se tornando a mais conhecida do Brasil com a mistura de coleiro Auto Performance, a queridinha do Brasil, a comida né, o alimento dos campeões. Sabe o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje? A gente vai conhecer a montagem, a fabricação pra poder fazer os pacotinhos desses alimentos que vai né, lá no potinho do passarinho pessoal, o processo passo a passo, uma coisa é a gente ir lá numa avicultura ou então encomendar pela internet um pacotinho e a gente chegar na nossa casa e pôr pro passarinho sem ter noção qual que é o processo passo a passo pra poder chegar na sua mesa e nesse vídeo a gente vai conhecer o processo passo a passo. A gente tá aqui com a galera toda, o Lelei. É isso aí, estamos aqui hoje, tô aqui com o meu parceiro representando a Raposo Nutrição, o Ari, que é o responsável pela área de produção dos alimentos da raposo né, e o Ari é que inspeciona tudo, desde o começo da seleção das sementes né, da compra das sementes né, Ari, da seleção das sementes, e também inspeciona todo o processo né, da fabricação, da mistura né, das misturas da nossa farinhada também. E quem veio acompanhar nós também aqui, os passarinhados? É, olha aí, o Flavião, e o meu amigo aí, o Alexandre aí, nosso parceiro né, Um prazer em nós, pessoal. E aí hoje né, que nós vai conhecer ali, fala pra nós. Recebendo a presença de vocês, a presença gratificante né, de pessoas de bem, e a gente vai mostrar então a fábrica, como que nós fazemos pra produzir os produtos, mostrar todo o processo e também os nossos produtos, fora os produtos, o produto do Lele que vai estar sendo feito hoje lá pra vocês verificarem, pra vocês conhecerem, e também conhecer também toda a nossa linha, pra você ter uma ideia da nossa linha, mostrar todo o processo. Processo passo a passo. Passo a passo, e eu acredito que vocês vão ficar bastante satisfeitos. Isso aí pessoal, só aqui no canal do Criatório Alcântara, com a parceria aí, Coleiro Alto Performance, e os amigos né, os revendedores. É isso aí ô Alexandre. Opa, Agropet Ravel na área aí. Seu Coleiro Come, Coleiro Alto Performance? Come, Coleiro Alto Performance, Farinhado Alto Performance, Trinca Ferro Alto Performance, estamos juntos. Linha completa né Lele? É isso aí, nós vamos mostrar também os produtos da Raposo, da Raposo que nós da Distribuidora Almeida, somos distribuidores oficiais né, oficial da linha da Raposo, vamos estar mostrando tudo hoje lá, e o processo da fabricação da mais querida do Brasil, Coleiro Alto Performance. Vamos lá galera, acompanha esse vídeo, já deixa aquele like tá, pra fortalecer, pra o YouTube recomendar mais pessoas, e vamos conhecer esse processo passo a passo, lá na fábrica. Carimba que é top. Carimba que é top. Carimba que é top. Carimba que é top. Chegando aqui, aonde é embalado e misturado, a queridinha do Brasil, ó, o seu Ari, já abriu aqui a porta pra gente da fábrica, tá aí o Alexandre Borges também, Lelei meu querido, vamos lá pessoal, conhecer os produtos né. É isso aí meus amigos, hoje fiz questão de trazer aqui meu amigo Alexandre, meu parceiro lá, nosso distribuidor na região de Campinas, juntamente aqui com o Flávio também, nosso parceiro, e trouxemos aqui o Ari né, o Ari que cuida da parte de produção né Ari, cuida da parte de produção da nossa queridinha do Brasil aí, hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aqui o processo todinho aqui da fabricação, da mais querida do Brasil, colheiro alta performance né Ari. Agora a gente vai dar licença pra quem manja aqui né. Bora, bora que o Ari vai explicar aí pra gente. Olha aqui o foco, aqui é a empresa né, porque a gente vai dar uma focada na empresa. Aqui nós temos os produtos acabados, aqui tem os produtos acabados, à direita aqui tem a separação de matéria-prima, e aqui a gente vai pra produção. Os produtos são retirados aqui, as matérias-primas retiradas desse estoque, levados pra, pro setor pra poder fazer a mistura, e vai pro setor dos misturadores. Tipo assim Ari, deixa eu entender. A semente, a semente, ela chega embalada desse jeito, em fardo. Nos sacos, cada produto, tá especificado qual é esse produto, e aí as pessoas vem com a lista, de o que que ele precisa pegar, pra depois levar pro setor, pra fazer a mistura. Então tá tudo aqui, cada produto com a sua etiqueta, do que se repede. Entendi. Essas sementes aí, que nem quando fala, o Lele, é o piste canadense, você vem do Canadá mesmo? Vem, esse vem. Vem? Paísio alemão. Paísio alemão, ele vem da China, vem da Argentina, vem de vários lugares. São produtos importados, alguns importados, alguns são nacionais. E vem tudo em fardo assim. Vem tudo em saco. É que assim, ô Devarim, nós aqui, nós temos um cuidado, da seleção das sementes, então às vezes a gente pega, de um distribuidor, quando o distribuidor, o produto que está no nosso, padrão de qualidade, a gente acaba pegando, de outro distribuidor, mas sempre, distribuidores de, de confiança, né Ari? Essa parte que faz é o Ari, juntamente com o Amilton, eles que a gente cuida da seleção dos nossos produtos, da semente, que é para fazer essas coisas. É, as sementes em geral, tem produto que vem de várias regiões do Brasil. Nós compramos dessas regiões, os fornecedores, e aí a gente pega as melhores sementes, a gente seleciona e faz questão de pegar aquilo que é de melhor, para que os nossos produtos, como são produtos de primeira linha, primeira qualidade, precisa ser o melhor, então a gente não mede o esforço, para poder obter o melhor produto, essa é a ideia. Legal. E aí chegou aí, vai para onde? Passa para o sistema de pré limpeza, né? Podemos ver? Pode sim. Vamos lá ver. Aqui já foi feito, no caso, está fazendo hoje, a mistura do Leley, da Alta Performance, colheira Alta Performance, aí já passa pelo misturador, aí padroniza a formulação do produto, feito a padronização, passa por um sistema de pré limpeza, que eu posso estar mostrado, aí vai ter um pacotamento. Entendi. Vamos mostrar aqui, vamos. Vamos. depois de jogado todas as matérias-primas aqui, aí a mistura está pronta. Aí daqui passa novamente, está misturando, padronizando o produto, aí vai passar pela última fase da pré limpeza, para já ir para o empacotamento. Então aqui, a última fase da pré limpeza, que é que essa mistura aqui, já foi feita com sementes limpas, sementes limpas e relacionadas. Ô Leley, aqui é colocado a quantidade certa, vamos falar, tanto de Paísso, tanto de Alpiste. Aqui é a receita, a receita está pronta, é uma fórmula pronta, envolvida pelo Leley, e aí joga esse produto aqui, exatamente a quantidade estabelecida, e aí faz a mistura, passa pela pré limpeza, para depois passar pelo sistema de empacotamento. Quantas limpezas é feita? São várias vezes. Aqui é a última fase. Aqui daqui, já vai passar pela última pré limpeza, já para ir para o empacotamento. Ó, e cada semente, cada semente, que chega a ser passada cinco vezes, no processo de limpeza. no caso, é membro do milheto do Ceará, né, do Nordeste. Ele passa cinco vezes, no processo de limpeza, para chegar aqui. E aqui, ainda no final, depois de tudo pronto, depois de todas as limpas, misturadas, ainda passa mais uma vez, no processo de limpeza aqui. Tá, vamos ver. Pronto. Como que é o processo aqui, Yuri? Então, depois de ter feito a mistura, o produto passa para a última fase da pré limpeza. Então, tem uma teneira vibratória, vai estar passando aqui, fazendo a última, tirando as últimas casquinhas que ficaram, algumas sementes que deviam ter saído, que não saiu, ela vai passar para a quiçanha, aliás, pouca coisa, não tem nunca dúvida, pode ver que ela, é pouca coisa, porque o quiçanha, os produtos leves aqui, é bem pouco, e aí o banheiro está perdendo ali. Aqui, aqui, ali ela está peneirando, as casquinhas. É, as casquinhas que ficaram faltando. Que é essa daqui. Essa, que tem as impurezas. Essa é a impureza. Que faltou tirar. Certo. Aí tirou aqui, passa pelo sistema todinho, e aí caiu o produto 100% limpo. Aí daqui vai o processo de empacotamento. Aí só até estão os reservatórios lá em cima, para entrar no processo de empacotamento. Agora vamos ver aqui, o processo de empacotamento, pessoal. Vocês viram que, saiu ali da limpeza, subiu aqui por esse, esteira, e está caindo lá em cima. vamos lá ver. O processo de empacotamento. Cadê o Lele? Vai, Lele. Vou mostrar para nós lá. Olha o Lele, galera. Aqui é o processo já de empacotamento, pessoal. como que é aqui, Ari? Então, essa parte, é uma parte legal de falar, de mostrar, que é o final, né? O que acontece aqui? O produto, ele vem, como você viu, vem por cima, nesse silo reservatório, o produto está pronto para empacotar. Então, passa por essa aqui. Isso aqui é uma, chama cabeçote múltiplo, que é uma célula de carga, e que ela, em cada vibração que ela faz aqui, ela libera algumas dessas, dessas balancinhas aqui, para dar o peso exato, para apontar, 500 gramas, no caso, do produto. Então, o produto é totalmente limpo. Pode observar, que é um sistema que dá gosto de ver, um produto que dá prazer em dizer, e dá para ver como é que é o sistema de pesagem, e depois do empacotamento, para ir ao outro em seguida. Aí, pessoal, aqui que é feita a pesagem, e aí, solta a quantidade certa, a máquina solta a quantidade certa, o meio quilo. Aí tem que ver o quilo certinho, né, Lê? É isso aí. A mistura poleiro alta performance, ela só sai em pacote de meio quilo, que a gente preza por preservar o produto na qualidade ideal, para chegar no consumidor final. E quem querer também comprar meio quilo, compra, mas dá para comprar um fardinho com 10 unidades. 10 unidades. Que dá 5 quilos. Que dá 5 quilos. Olha lá, pessoal, está caindo lá embaixo, lá. E dali vai para onde? ele vai para baixo, para fazer, vou mostrar lá embaixo o que faz o saquinho, o saquinho vai arraindo, vai se custando esse um fardamento. Aí o pacatinho vai um a um, passa pelo sistema ali, cai aí embaixo na empardadeira e sai o fardo do ponto. Vamos mostrar passo a passo, né, Lê? É isso aí. Aqui, olha, ele desce aqui, olha aqui, você vai ver lá embaixo e vai ver. Pessoal, acho que esse vídeo merece o like de vocês, viu? Deixa o like aí para fortalecer, porque jamais foi passado isso aqui no canal de YouTube de passarinheiros, Deixa o like para nós. Hoje estamos mostrando todo o processo daquele dia do Brasil aí. Aqui, você vai ver ali é onde vai selando ela ali, né? Vou te mostrar aqui atrás. o sistema de empacotamento automático é uma bobina, né? Essa bobina faz, a Anagra faz o próprio saquinho. No momento que o produto desce, ela faz o saque. Então, no caso aqui, é a queridinha, né, do Brasil, Toreira Outra Performance, E aí? A embalagem vem de rolo. É, tem uma bobina, É uma bobina, né? Bobina contínua, né? Onde faz o saquinho. Aqui embaixo já vai saindo a... Aqui tem o datador, né, se você quiser mostrar. Aqui tem o datador que cada saquinho é datado. Ah, aí que coloca a data. Aí que coloca a data. Do vencimento. Fabricação, vanidade e lote do produto. Legal. E aí vai. Aí depois, o produto cai lá e ele faz o saquinho na hora. É pesado lá em cima cada peso que está lá. Cada pré-peso que acontece lá mostra aqui no visor o peso de cada pacotinho. Cada saquinho que libera lá aparece o peso aqui. Entendeu? e aqui reformando o saquinho, né, feita o saquinho. Ele desce ali, faz a solda. A solda vertical e roda horizontal e corta. E o saquinho cai e solta. Sobe por aqui, ó. Aí sobe por aqui. sai ali e entra aqui, e vai aqui mesmo. O que tem que ficar homogêneo, né, porque lá ele cai mais espaço embaixo, menos em cima, é que acontece a padronização do pacotinho. porque ele precisa entrar padronizado lá em cima pra depois ele descer corretamente aqui, ó. Pra achatar o pacote, cara. O pacote não ir redondo. O pacote é enxatadinho. Que bacana. E aqui é a mesma coisa. É uma bobina transparente que ela faz no saque na hora e no saque ele vai cair no pacotinho aqui embaixo. Para que der uns 10 pacotinhos ela vai liberar o par do próprio. liberar o par do próprio. Aí ele confere, deu certinho e ele vai colocar na filha do produto próprio. E tá aqui e vai pra setor de estoque de matéria-prima. Produto acabado, galera. Matéria-prima não, produto acabado. Pode ser o processo. Lelei, eu acredito, cara, que você se sente orgulhoso vendo um trabalho desse, né? Cara, é um sentimento de gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão também a Raposo Nutrição, aqui o meu amigo Ari, os irmãos dele que acreditaram no nosso trabalho, acreditaram no meu produto. E hoje é uma parceria de sucesso. É uma parceria de sucesso porque a Raposo Nutrição é uma empresa que é especializada em produtos de alimentos para passos. É... Revalidável. Cara, a primeira vez que eu vim aqui conhecer esse espaço, eles estavam fabricando uma mistura de papagaio. O carro é feito na minha mente até hoje. Quando eles foram abriu as matérias-primas, é... produtos humanos, né? Banana, maçã, toda a ideia que a gente usa para consumo humano. A gente usa produtos de baixa qualidade, todo produto de alta qualidade. É por isso que traz vamos mostrar o produto deles também? Tá, então. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, Ari, as pessoas precisam conhecer essa parte. Porque muita gente tem uma imagem da fabricação de ração e imagina o cuidado, os termos que a gente tem para levar o produto na qualidade que chega ao consumidor, né? Então a gente tem esse cuidado. E a Raposo Nutrição, eles têm esse cuidado. Eu fiquei impressionado com o cuidado deles, as matérias-primas que eles usam o produto deles e agora eu vou mostrar os produtos da Raposo Nutrição. A linha é completa. A linha é completa. Vamos lá conhecer. Olha só, já encheu aqui o container, um palhete e aqui o menino está enchendo o outro e nós está atrapalhando ele aqui. Tá vendo, brigo? E aí, Lelê? Estou igual as crianças no playground. É, né? Está lindo. Olha o homem. Olha ali, já está pegando os pacotinhos para levar já. já está pegando os pacotinhos para levar embora. Olha lá, olha lá. E aí, Flávio? Olha que coisa linda. Aqui, Alexandre, é o produto da Raposo Nutrição e também nós aqui, distribuidora Almeida, eu, Lelê, aqui da distribuidora Almeida, sou distribuidor autorizado da Raposo Nutrição. Nós enviamos para todo lugar do Brasil o produto da Raposo Nutrição logista que querem trabalhar com produtos que fidelizam o cliente. Está aqui, produto de qualidade. O que fideliza o cliente é produto de qualidade. Raposo Nutrição é sinônimo de qualidade em alimentação para a pasta. Mostra um pouco os alimentos para a noia aí. Então, aqui nós temos aqui toda a linha, tem para sabiá, papagaio, ficharro. O que tem mais de ficharro tem vários tipos de produtos diferentes, vários aromas. Aqui é para papagaio. Esse é para papagaio. Por exemplo, é um ficharro com pimenta, pimenta malagueta desidratada. Tem pimenta rosa, pimenta malagueta, um saco metalizado, é um produto totalmente limpo, bem embalado, bem embalado, isento de sujeira, peso correto, é o mais importante, peso líquido correto e um produto de excelente qualidade. Você vê que não tem impureza alguma. Certo. Então, aqui o pássaro, todas as vezes que ele pega determinada semente, ele pega realmente a castaninha na qual ele está buscando. Ele não vai recusar porque está totalmente limpo o produto. Matéria-prima de excelente qualidade. E aqui, esse aqui é o de papagaio? É o de papagaio. Nós temos vários tipos. Essa é uma mais econômica que a gente tem. A gente tem que pichar o milho, aroma de milho. Aí depois tem pichar o aroma de goiaba. Aroma de goiaba. Tem pichar mamão, maçã. Além de uma que nós vendemos bem. Aroma de maçã. Aqui é mamão, maçã. Mamão e maçã. Maçã em cubinhos, frutas desidratadas. É... produto super, super gostoso, agradável, de um aroma agradável. produto muito bem aceito no mercado. Graças a Deus. O que mais tem para mostrar aí? Olha, pessoal. Uma papa de inseto seria para pássaros. Aqui uma farinhada, uma papa de inseto. Papa de inseto. É. Aqui dá para atingir vários pássaros, né? Aqui tem flocos de milho pré-cozido, tem um pouco de larvas de tenebro, tem mel de apiário, mel natural. O produto é excelente. Aí depois tem... Papa de inseto, pessoal. Eu nunca tinha visto. Papagaio. Papagaio, castanha, frutas e castanhas. Aqui tem castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, maçã em cubos, banana passa. Aí tem as outras sementes, né? Gira-sol, semente de abóbora e etc. Várias sementes. E essa é a melhor que nós temos. Aqui depois nós temos uma vitamina geló, né? A vitamina geló, da Canário, né? Tem a vitamina geló, tem a vitamina branca, a vitamina amarela. Então essa aqui é a vitamina geló, também muito boa. Aí nós temos aqui uma pra tico-tico. Essa é do ticão. Parinhada tico-tico. Olha o foguinho aí, pessoal. Muito boa mistura. Pra tico-tico. E assim, a raposo nutrição usa, as proteínas animal que eles usam são proteínas de qualidade que o animal absorve mais rápido com o organismo. Porque ele sempre usa uma farinha de inseto, né, Ari? Farinha de inseto especial, mesmo para pássaro, que é produto de qualidade. é por isso que eu costumo dizer que fideliza o cliente. O que é produto de qualidade. O que fideliza o cliente é produto de qualidade. Essa de tico aqui mesmo é um sucesso de venda. Uma farinhada sensacional. Entendeu? O pessoal que querer estar adquirindo tem o site? Tem o site raposanutricão.br raposanutricão.br E ali ele tem todas as afirmações. Tem a informação de todos os produtos. Falar de um a um. Falar da composição, para que serve. Tudo conforme é necessário para que atenda todas as dúvidas. E tem o site. Podem perguntar pelo site. Ali já sai também no WhatsApp da empresa. também dá orientação. Tem o pessoal para responder. Tem que responder. Olha lá. O Alexandre que é que é lojista lá. Ele está bobo. Olha lá. Ele só não vai levar um caminhão cheio hoje porque não vende caminhão. Eu estou aqui nas pistas de calopsita, papagaio. O que você gostou de calopsita aí? Calopsita, olha. Tem. Tem resta aqui mais boa. Mas eu vi uma farinhada que já passou. Cadê ela? Aquela com mel. Olha ali. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Para calopsita, para quem tem loja de agropecuário igual a gente. Alexandre, e essa farinhada aqui, ela é feita com mel natural, tá? Mel natural mesmo, mel... e ovo em pó. É natural mesmo. E ovo em pó. Ovo em pó. E ovo em pó. Ela é rica em proteína, em vitaminas. É sensacional. E além do mais, é bem palatável. Os bichos decoram mesmo. Isso aqui é teste comprovado. A gente que quer agropecuário é o seguinte. Um dos produtos que mais vende é agropecuário. Mistura de calopsita e papagata. Isso aqui é fabuloso. É o que mais sai. Tá. É o mistério de qualidade. Como o Lele já fez a explicação, não preciso repetir. Cara, é fantástico. E tem as cimentos aqui que, cara, é fantástico. É uma mais linda do que a outra. A linha é bem completa. Bem completa. Pássaros de pico torto, pássaros silvestre, pico reto. A linha na toda produção é sensacional. O Ari, que eu vou me deixar para o pessoal que quiser, né, tá adquirindo, conhecer o site, né, o pessoal que quiser tá adquirindo também os produtos do Lele, tem a agropecuário. É só entrar em contato com a gente lá da distribuidora Almeidas, né, que nós, além de distribuir o nosso produto, também somos distribuidores oficial da linha Raposo Nutrição e a gente atende o Nordeste inteiro e vários estados do Brasil. Envia tanto para consumidor final como para lojista também. Isso, nós temos a distribuidora e temos o pet shop também que atende lojista, além de atender os lojistas, atendemos também consumidor final. O Lele, a pessoa que tem uma coleirinha só, ela quer comprar um pacotinho só de meio quilo, ela consegue? Consegue, é só entrar em contato e a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Aí ficou fácil demais, no caso dos produtos do Lele, que é da linha alta performance, a gente faz exclusivamente para ele, a gente não revende para ninguém, é um contrato que nós temos por obrigação, a gente produz, só ele vende, a gente não vende nada, hipótese nenhuma. Mas tem os produtos seu aí, essa variedade que é uma linha grande vai encontrar no seu site. aí essa nossa linha tem tanto no nosso site que o Lele que tem os clientes dele, vai comprar dele, se quiser comprar dele, obviamente é a ideia, a região que ele atende vai atender a linha inteira, a nossa linha e a linha dele, mas os produtos dele exclusivamente é ele que vende, a gente não vende. E a Raposo tem uma coisa bem bacana, eles têm os distribuidores regionais para facilitar para os lojistas, além do Lele e aqui da distribuidora Almeida, tem outros distribuidores também que atendem em regiões que atendem com a linha da Raposo. Nós temos Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, nós temos alguns distribuidores que constam no nosso site o nome desses distribuidores e os telefones também. Legal, pessoal, é só chamar mesmo no zap. Lele, manda um salve para a galera aí. É isso aí, pessoal, hoje eu trouxe aqui o meu amigo aqui, o Alexandre, que é meu parceiro, é distribuidor dos nossos produtos lá na região de Campinas, o Flávio também que está no nosso time também, o Ari, e eu galera, e eu estou aqui também. É isso aí. Não esqueça, pessoal, deixar aquele like para fortalecer esse vídeo para o pessoal que ainda não conhece passar a conhecer, porque depois que o seu coleiro ou papacapim passar a comer coleiro alto-performance, você vai ver que você mesmo vai querer deixar faltar para ele, porque ele sente até falta quando você muda o alimento do seu passe. É isso aí, pessoal, entender para melhor atender. Está encerrando até o Almilton chegando aqui. E o Almilton mandando um joinha para a gente aí. Valeu, galera. Valeu, sucesso. Firme. A maçã que é usada para fazer o alimento aí, a mistura com o papagaio. A maçã é fatiada, a gente não põe a mão não, mas só para a gente experimentar, cada um quiser pegar um. Pode comer? Se o mineirinho está aqui, se o mineirinho está aqui, eu vou lá para você. Rapaz, mas fui pegar logo o grande, cara. O de mineiro é grande mesmo, né, deputado, você está encerrando aqui. Olha que grande. O dia que é isso, cara. Quando vai na mistura, ela monta um pouquinho para causa do alimento e depois tem muito bem, bem integrado, desidratado. Você acabou de abrir aqui, hein? Olha que delícia, cara. Delícia. aqui é a maçã desidratada. Essa aqui vai para a mistura de papagaio, de arara. Você vai querer pegar mais, né, seu folgado? Muito, Está quietinho, está comendo. Verdade, isso aqui. Você fez um chá para tomar à noite, você colocar no chá, para comer com bolacha. Rapaz do céu. Não vai pegar mais não, folgado. Eu estou, né? já comendo almoço, né? Não, olha e pegou um maio. É legal, olha só. Você pode ligar? A coalha é magra. É. Come com coisa, comendo passarinha. Só come coisa boa, comida e passarinha. Só não pode beber a bebida que o passarinho não bebe. Exatamente. Não vai pegar mais não, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri